Salve, salve a todos! Então, Eurubu Games pediu o acidente do do Amado Batista então tá no tom original mas não tem pestana, eu vou deixar aqui entendeu? Ela começa aqui Eu me lembro que era tarde de domingo eu passeava no meu carro no meu bem fazendo planos tão bonitos pra nós dois eu não sabia que era nossa despedida ali naquela avenida aconteceu logo depois no cruzamento tão normal de uma cidade em alta velocidade alguém veio sobre mim tentei fugir saindo pra outro lado mas fiquei desesperado quando vi que era o fim o acidente tão de repente acaba toda a alegria de alguém é nessa hora que a gente vir não vale nada o dinheiro que se tem eu vou explicar no piano aí vem o pá meio confuso acordei no hospital a dor maior a dor maior que eu senti no coração entre soluço arrisquei a perguntar mas já sabia pela cara das pessoas que não era nada boa a notícia pra me dar no cruzamento tão normal de uma cidade em alta velocidade a morte a morte veio a levou tentei fugir saindo pra outro lado mas fiquei desesperado quando vi que era o fim o acidente tão de repente acaba toda a alegria de alguém é nesta hora que a gente vir não vale nada o dinheiro que se tem então eu rubulguei essa música aqui ela é aqui o solo dela é aqui começa em tom de sol aí vem sol ré e dó somente aqui no tom original pra vocês que estão iniciando ela é aqui porque aqui sol lá si dó mi dó dó si lá sol ré si dó si ré ré dó si lá sol aí o solo fica assim e o confuso entendeu baixo baixo cima baixo cima baixo 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 cima baixo um dois três pra baixo aí vem cima baixo cima aí vem isso eu me lembro só o que era tarde de domingo é eu passeava dó no meu carro com meu bem é fazendo plano de dó tão bonito pra nós dois sol eu não sabia dó que era nossa despedida ali naquela avenida aconteceu ré logo depois sol aí vem pra dó no cruzamento tão normal de uma cidade em alta velocidade alguém veio sobre mim tentei fugir saindo pra outro lado sol mas fiquei desesperado quando vi que era o o acidente dó cê é um tom de repente sol acaba tudo a alegria é conseco de alguém é nessa hora que a gente vê sol não vale nada é o dinheiro é conseco que se tem aí de novo aí vem sol sol fá mi ré vai sol a gente queria perguntar mas já sabia pela cara das pessoas que não era nada boa aí vem com ré conserto a notícia pra mim dar num cruzamento tão normal de uma cidade em alta sol velocidade a morte veio sobre mim te veio ali tentei fugir saindo pra outro lado mas fiquei desesperado quando vi reconcerto que era o o acidente não me repou baixo 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 cima baixo cima baixo três pra baixo cima baixo cima baixo então preste atenção no vídeo que está bem simplificado e é no tom original pessoal obrigado a todos vocês e eurobull games é pra você essa música meu amigo e pra todos que estão iniciando obrigado a todos Obrigado.